Eu vou beber e é indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que cê quer de mim, só nós dois de uma toça Dança a garrafa de gin, hoje eu te concedo uma dança Balança, malandra, potranca, não dá do lança Moça não se acanhe, deita na minha cama e vai descendo E gostosinho tu cai, 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 cai Mas posta foto não vai, 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 vai Pois se quiser me ver, brota no QG, mas tem que saber Mostra foto não vai, 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 vai Mas gostosinho tu cai, 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 cai Balança, malandra, potranca, não dá do lança Balança, potranca, malandra, não dá do lança E gostosinho tu cai Pra tocar no paredão Na vibe do bairro, na vibe, na vibe do bairro, na vibe Checa é só ZN no beat Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que cê quer de mim, só nós dois de uma toça Dança a garrafa de gin, hoje eu te concedo uma dança Vai balança, malandra, potranca, não dá do lança Moça não se acanha, deita na minha cama e vai descendo E gostosinho tu cai, 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 cai Mas posta foto não vai, 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 vai Pois se quiser me ver, brota no QG, mas tem que saber Que posta foto não vai, 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 vai Mas gostosinho tu cai Balança, malandra, potranca, não dá do lança Balança, potranca, malandra, não dá do lança E gostosinho tu Gostosinho tu cai Quer se encontrar Eu vou beber, beber Barça, malandra, potranca, não dá do lança Besta casa? Má? Eu vou sempre Besta casa? Sub Letter Saudita E aí E aí E aí gente Obrigado.